Eu vou mostrar três sinais pra vocês que o corrimento de vocês não tá normal. Muitas mulheres, elas sabem que às vezes elas têm alguns tipos de corrimento e que às vezes é normal, né pessoal? Mas eu vou mostrar três coisas pra vocês que mostram que a gente tem que ficar alerta, tá? As mulheres. O primeiro, pessoal, é quando o corrimento de vocês está com um cheiro, um mau cheiro. Pode se caracterizar uma infecção fúngica, tá? Ou bacteriana. E é interessante a gente procurar ajuda com o profissional, tá? Outra coisa também é quando esse corrimento ele vem acompanhado de dores fortes. E também essas dores fortes elas são características aí de algumas infecções internas e íntimas, né? Que faz com que a gente tenha essa dor, né? E também, pessoal, é quando esse corrimento ele começa a ficar de colorações diferentes. Amarelado, amarronzado, esverdeado ou até rosado também, sendo que às vezes o rosado ele pode também caracterizar a gravidez. Então, assim, é interessante a gente ficar super de orelha e pé conectado, sabendo que às vezes pode ser alguma coisa que está acontecendo no corpo da mulher. Então, assim, essas três coisas aí vão ajudar vocês a ver se o corrimento está ou não normal, tá? Então, assim, eu vou fazer essa coisa. E aí, eu vou deixar, tá? E aí, eu vou deixar. E aí, eu vou deixar aqui.